No episódio anterior, o Pró tentou ir uma mais morra de sete andares, fazendo uma aposta pelo item de todos. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Seijun abre a porta falando que veio fazer um relatório. O diretor lhe fala que está em uma reunião com o presidente. Ele não pode entrar dessa forma. Seijun fica rindo dizendo que é um assunto urgente. O presidente Parque fica calado. Seijun já usa o seu xaringan e desviando o cinzeiro. Que só cai no chão mesmo. Seijun manda o presidente se acalmar. Porque não faz bem para o coração perder a paciência assim. Vai acabar tendo um infarto. O presidente Parque fica puto perguntando aonde ele acha que está. Para dizer se algo é urgente ou não. Pergunta se ele perdeu a noção da hierarquia. Só porque tratam ele como um deus por ser um jogador. Seijun fica putaço. O presidente Parque nem percebe, mas um golpe passa raspando o seu rosto. O diretor lhe já fica surpreso falando presidente, o seu rosto. Quando vai olhar para o Seijun. Já vê ele com a espada na mão muito puto. Pergunta se foi ele quem fez isso. Será que foi ele? Não sei. Eu acho que não. O que ele fez agora foi passar dos limites. Seijun fala que se tivesse passado dos limites. O corpo do presidente não estaria mais em pé. Dizendo que os tempos mudaram. São eles que não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Todos os seguranças do prédio estão sob o comando dele. Ninguém viria ajudá-los. Se falarem merdas de novo, não vai terminar com um simples corte no rosto. Começa a rir. Falando que como todos são ocupados, seria bom acabarem logo com isso. O diretor lhe pergunta qual é esse assunto urgente que ele veio falar. Seijun diz que tem um problema com o portal. Tem um monstro voador de uma espécie não identificada. Não podem entrar sem saber os perigos que ela tem. Então irá adiar a entrada mais uma vez. O diretor lhe fala que semana passada ele pediu para adiantar. E agora veio pedir outra vez. Se não fecharem aquela masmorra, os monstros não irão parar de sair. De quantos dias ele precisa? Seijun fala que não tem como ele saber. Então já está indo embora. Nesse dia, Parkinson estava indo visitar seu pai. O presidente Park fala para começar um plano que falaram antes agora mesmo. Já que o voo dele é esta noite e ele precisa estar preparado. O diretor lhe fala que vai conseguir fechar esse contrato de qualquer forma. Assim que Parkinson chega na frente da porta, B4 toma uma portada na cara e é jogado no chão. O diretor lhe entra no carro. O motorista pergunta se o plano dele de conseguir um novo jogador deu certo. O diretor lhe fala que está ainda atrás dele agora mesmo. Seijun com um sorriso na cara. Fala que ele vai chegar tão rápido no aeroporto que nem mesmo o cabelo dele conseguiu aguentar. Um soldado percebe que deu uma portada e um se viu. E fala que não tem tempo para explicar. Mas se ela quiser continuar viva, melhor sair correndo. Assim que vai pegar na mão dela, um orc já aparece pisando em cima dele. E começa a gritar. Comida! Mas toma um chute no bucho. Porque ali não alimenta pobres. Assim que Parkinson vai olhar para o lado e vê que foi o Seijun que bateu no orc. Ele vai descendo a escada. O soldado que tinha virado apoio de orc acaba revivendo com sua habilidade especial. Parkinson fica sem acreditar. Falando que ele ainda está vivo. Seijun entra no quarto com um orc. Que ele quer atenção só porque ele saiu por um momento. Puxa sua espada. O orc já começa a avançar. Assim que Seijun vai dar o seu golpe de espada. Uma bola de fogo passa do seu lado. E acerta o orc em cheio. O Parkinson parece o Kakashi. Depois de usar um ataque fica sem energia. Seijun fala que nunca viu uma habilidade assim. O orc sai do foguinho sem nenhum dano. Seijun dá apenas um golpe. Divide ele no meio. Destruindo metade do lugar. Seijun manda seu irmão ter uma boa viagem. O diretor Lee fala que se acontecer alguma coisa com ele. Precisa ir visitar a filha dele. Já que ele é como se fosse um tio para ela. No rádio que não estava ligado. Uma mensagem. Que um incêndio desconhecido começou no porão do prédio do grupo Hansong. O diretor Lee que é apenas um humano normal. Nem bombeiro é. Decide voltar para apagar o fogo. Seijun acelera o carro. O diretor Lee pensativo. Fala que a coisa que mais temia foi acontecer logo agora. O prédio Hansong pegando fogo. O presidente começa a fugir pelo telhado. Seu telefone começa a tocar. Seijun manda ele olhar a foto que acabou de enviar para ele. Assim que o presidente Parker olha as fotos. Fica surpreso. Ver sua filha Park Shin usando magia. Fica nervoso se perguntando se sua filha é uma jogadora. Seijun fica rindo. Falando que pela reação dele. Que não dá para ver. Em uma ligação. Confirmou que é a filha dele. Falando que ela é crescida. E é diferente de pessoas comuns. E insignificantes como o pai. O presidente Parker fica nervoso. Mandando ele tirar a filha dele daí agora mesmo. Seijun fala que até gostaria. Mas não sabe o que pode acontecer se ele sair desse local. O monstro galinha já sai do portal gritando. O presidente Parker desce do helicóptero. Falando que vai pegar a filha dele de volta. Pega um machado falando que vai fazer o Seijun pagar por isso. Vários carros de bombeiros acertando o prédio. Mas nenhum apagando fogo. O diretor lhe analisa bem aquela situação. Decide pegar um botão da sua maleta. Que estava no porta-malas. Falando que espera não ter que usar isso. Seijun sensato. Fala que não é uma boa ideia. Entra em um prédio pegando fogo. Com um monstro dentro dele. Sendo um humano normal. Precisam esperar o Seijun evacuar as pessoas. O diretor lhe fala que agradece a preocupação. Mas acha que Seijun nunca teve planos de controlar esse portal. Se deixar as coisas assim. O dano vai se espalhar. E além de tudo. A escola da filha dele é perto daqui. Esse é o motivo mais merda que eu já vi na minha vida. Não pode deixar o futuro da filha dele na mão dos outros. Manda Seijun não se preocupar com ele. Seijun fala que vai conseguir ajuda. Ele precisa aguentar até lá. O diretor lhe começa a se preparar para entrar no prédio. Dentro do estacionamento. Seijun mata o monstro galinha. Park Sheijun fica surpresa. Falando que ele é muito poderoso. Se ela puder aprender com ele. Vai ficar muito forte. E famosa rapidamente. O soldado pergunta de seu líder. Se eles vão entrar na masmorra agora. Seijun fala que não. Eles vão deixar as coisas como estão um pouco mais. Pergunta como ela acha que vai ficar ao outro lado do portal. Depois de quase todos os monstros saírem em uma quebra de portal. Park Sheijun fica sem acreditar. Seijun fala que é uma pena que esses vis estejam em perigo. Mas só vão concluir essa masmorra quando tiver certeza que a segurança deles está garantida. Não pode forçar jogadores a se sacrificar. Já que aqueles civis inúteis não foram escolhidos pelos nimbos. São sacrifícios necessários. Os soldados tudo rindo. Seijun fala que a vida de jogadores vale bem mais do que a vida de médios civis. A secretária ali assistindo a TV vê a notícia que teve uma explosão no prédio onde seu pai trabalha. Começa a mandar mensagem para ele. Quando olha pela janela vê o prédio do grupo Hansong fazendo cosplay de fogueira de São João. O diretor ali dentro do prédio manda o Seijun repetir o que ele falou. Seijun fala que não vai concluir essa masmorra agora. O diretor ali disse que se ele quiser impedir a quebra de masmorra ele precisa concluir ela agora mesmo. Seijun fala que vai fazer uma pergunta. Se está tudo bem. Se todos os membros do projeto Messias morrerem aqui. O diretor ali fica pensativo. Fala que não quer isso. Mas se for preciso eles precisam se arriscar. Já que a força deles existe para proteger o povo. Seijun fala que o que conseguiu entender é que não importa a segurança deles. Precisou entrar para proteger o povo a todo custo. O diretor fala que não disse dessa forma. Mas o projeto Messias foi criado para proteger o povo. Ele existe para ajudar jogadores a ficarem mais fortes. Para auxiliarem o povo. E se sacrificarem por honra. Não foi criado para eles ficarem sentados observando. Não podem ser arrogantes. Precisam concluir essa masmorra antes que algo pior aconteça. Seijun pergunta se ele pode lidar com a responsabilidade do que ele acabou de falar. A Cristina aparece no meio da multidão. Seijun pergunta se ela ouviu o que esse hipócrita falou. Sacrificaria qualquer um deles para salvar um humano. Que nem consegue se defender. O diretor Lee manda ela não cair nesse discurso dele. Ela precisa sair desse lugar agora mesmo. O parque X se vira e vai entrando no meio da multidão. O monstro galinha sai rasgando o prédio no meio. O diretor Lee fala que não pode permitir que aquele monstro vá para a cidade. O presidente parque ainda está descendo a escada do prédio. Mas sente algo passando nas suas costas. Quando olha para trás e vê o monstro galinha observando ele. O monstro da galinha dá uma encarada. Falando oi meu chapa. O presidente parque fica nervoso. Falando que agora fudeu. O monstro galinha taca a cabeça no prédio. O diretor Lee puxa o botão da sua camisa. Falando que tem uma grande quantidade de bomba no subsolo do prédio. Se eles não começarem a entrar na masmorra agora mesmo. Vai enterrar todos com um portal. Seijun fica rindo falando que ele é mais burro do que pensa. Se derrubar o prédio o portal não vai fechar. O diretor Lee fala que dessa forma vai conseguir um pouco de tempo. Rapidinho o parque Shinsada é multidão toda cagada de medo. Perguntando se ele vai mesmo matar todos que estão aqui. O diretor Lee fala que não queria envolver ela nisso. Mas essa é a única opção que ele tem. Se não fizer isso um desastre ainda maior pode acontecer. Seijun manda todos irem lá para baixo e se prepararem. Vai descer depois de ter uma conversinha com o diretor Lee. Fica encarando com uma cara séria. Parque Shins fica para trás para observar tudo. A secretária Lee fala que quem estava com seu pai no fim era Parque Shins e Seijun. Já que foi o testemunho de alguém que participou do projeto Messias. Deve ser verídico. E agora sabe porque o Seijun escondeu tudo isso dela. Até que ela se encontrou com o matador de dragões e descobriu tudo. Fala que não está culpando ele de nada. Mas agora está aliviada. Porque sabe o que precisa fazer. Uma floresta brincando de pegar fogo. Elis exausta porque está sem mana. Recebe um buff que aumenta a mana imensamente. Juana fica só com um sorrisinho na cara. Elis fala que tem sorte de sua mestre ser especializada em todos os tipos de suporte. Começa a rir falando que Isaac nunca vai conseguir derrotá-los. Começa a usar seu poder de fogo. E queima metade da floresta de novo. Jim fala que tem uma pergunta. Por que Isaac está evoluindo um bicho desse de estimação? Pronta a pergunta. Como assim? Jim fica irritado falando que eles já estão atrasados. Porque ele fica fazendo esse saco de ossos. Dar o golpe final em todos os monstros até agora. Mostra o Hank falando que ele está muito atrás. Tudo isso depois de Isaac fazer aquele discurso. Sobre a guilda salvador ser a melhor de todas. Fica nervoso falando que agora está tudo acabado. Vão ser humilhados pela mídia. E vão perder todos os seus itens. E tudo culpa desse esqueleto que fica roubando os monstros. Não deveria ter acreditado no Isaac. Pronta rasgando uma carta de habilidade. Pode transformar um cavaleiro esqueleto em um cavaleiro da morte. Depois dele matar 44.444 monstros. Pronta vai se aproximando do cavaleiro esqueleto. E uma mensagem aparece perguntando se ele quer começar a transformação. Começa a dar uma risadinha assim que aceita. O cavaleiro esqueleto começa a brilhar. Ao seu redor começa a se juntar uma grande quantidade de energia. Assim que a luz some. Ele vira um cavaleiro da morte. Jim fala que ele realmente tinha um plano então. Fica rindo falando que pode usar esse cara para começarem a matança. Pronta puxa o livro dos mortos. E começa a guardar o cavaleiro da morte. Jim fica nervoso perguntando o que ele está fazendo guardando o bicho. O plano não era usar ele para vencer. Pronta fala que o pré planejamento para enfrentar o último andar acabou. Agora pode focar no trabalho atual. Já que não é esse o cavaleiro que vai decidir o resultado da aposta. Jim fica se perguntando se ele não está falando do... Todos os orques começam a correr em outra direção. Jim fica rindo dizendo que eles correram depois de ver sua presença incrível. Eles falam que isso é estranho. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. Fica pensativa falando que os monstros podem correr quando são caçados. Mas isso foi diferente. Uma serra está verde brilhando no meio da floresta. E Jim segurando a cabeça de um esqueleto. Algum mês atrás na masmorra de seis andares esfinge. Conseguiram essa cabeça de esqueleto. Que tem a habilidade de reconhecer o dono do item. Como um alvo prioritário em troca da vida do usuário. Jim falando que não precisava desse item. Só um completo imbecil usarem o item. Que precisa sugar a vida do usuário para funcionar. Muito puto se lembra de suas palavras. Sparkyong se aproxima falando que fazer apostas inúteis vai deixar tudo mais difícil. Não importa o quão bom seja esse item. Não vão conseguir voltar para o topo. E está fora desse plano idiota. Se tudo der errado a reputação deles vai cair por terra. Proto fica rindo. Manda ele fazer o que quiser. Pensativo fala que logo logo ele vai perceber que determinação nenhuma. Vai mudar a situação atual dele. Sparkyong nervoso fala que Zack continua blefando. Em todas as direções da floresta começa a vir monstro. Sparkyong fica cagado de medo perguntando de onde veio todos esses bichos. No meio da floresta um figurante da guilda Messias pergunta por que a floresta está tão silenciosa. Outro figurante manda seu mestre olhar aquilo. Agora mesmo vários orcos correndo pela floresta. Sung fica perguntando para onde esses bichos estão indo. Por que não estão atacando? Sai correndo atrás dele. Assim que chega na beira do morro. Vê o verdadeiro campo de batalha na sua frente. Oana já aparece falando que isso é um item que estava rolando no mercado negro. Mas pensou que fosse apenas um item inútil. Quem diria que teria loucos para usarem dessa forma? Tem boatos de que Zack é teimoso. Por isso nenhum subordinado o seguiu com 100% de fidelidade. Mas não pensaria que teria um doido desse que arriscaria a vida por ele. Esses caras são todos os lunáticos. A ousadia dele de usar o item de provocação. Em uma missão de sobrevivência numa masmorra de sete andares. A menos que seja uma pessoa com parafusos faltando na cabeça. É absolutamente impossível fazer isso. E acabou.